Nós iremos achando um bom, um aqua titulo do sol, e fazer com que fique bom. E a vez, quando a seu cantar, e a gente vai ser feliz, olha nós até a ver no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até o país, a nossa lua de guiar, o show tem que continuar. Olha, o povo me diz, os igrejas nos rejuntar, o show tem que continuar. Todo mundo quer ouvir, a alma vai ser febrada, nossa alma vai continuar. O povo me diz, os igrejas nos rejuntar, nossa alma vai continuar. Muito obrigado.